Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social. Dias após deixar a TV Globo, Fausto Silva perdeu a mãe, Cordélia Silva, aos 95 anos. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. Cordélia Silva, mãe do apresentador Fausto Silva, ou Faustão, morreu aos 95 anos. A informação foi confirmada por Luciana Cardoso, mulher do apresentador, que fez uma homenagem para a sogra nas redes sociais. Segundo ela, que linda história, uma pessoa que transbordava amor sempre com palavras doces e certeiras, deixando o mundo melhor. Ah, se todos tivessem a sorte de ter uma mulher dessas na vida. Cordélia cumpriu sua missão de maneira plena, sendo uma mulher maravilhosa, professora dedicada, o melhor exemplo para os seus filhos, netos e nora. Seus frutos ficarão sempre em nossos corações. Obrigado por tudo, obrigado por tanto. João Guilherme, um dos filhos de Faustão, também fez uma homenagem à avó nas redes sociais. Prazer em ter convivido com você todos esses anos. Te amo muito. Em novembro de 2020, Faustão fez uma homenagem à mãe durante o programa Domingão, a celebração de 95 anos. Naquela ocasião, Faustão comemorou que a mãe tinha voltado a pintar, voltado a ficar mais feliz. Infelizmente, o Faustão perde a mãe e a gente fica triste por um dos maiores apresentadores da história do Brasil estarem também tristes. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias.